Olá meu querido, olá minha querida, seja muito bem-vindo a essa série de 7 vídeos que eu resolvi preparar para você, para a gente combater a escassez financeira e trabalhar riqueza, a prosperidade. E de que maneira nós vamos trabalhar isso? Através de uma técnica muito antiga, que já se usava há muito tempo atrás no Havaí, chamada Ho'oponopono, uma técnica runa que depois foi adaptada pela nossa querida Simeona, líder espiritual, e aí se começou a utilizar o Ho'oponopono de uso próprio, depois o Dr. Len, um psiquiatra que atuou com a técnica da Simeona, propagou pelo mundo inteiro e graças ao Joey Vitale, que lançou o livro Limite Zero, a gente pôde utilizar aqui no Brasil também. Isso há quase 12 anos atrás, Joey Vitale escreveu o livro, trouxe para o Brasil o Dr. Len, mas muita gente ainda não conhece essa técnica do Ho'oponopono e não conhece a adaptação que eu fiz, transformando o Ho'oponopono tradicional no Ho'oponopono da gratidão. Então basicamente essa técnica trabalha com quatro princípios, arrependimento, perdão, amor e gratidão. Porque a gente utiliza as seguintes frases, sinto muito, arrependimento, por favor me perdoe, então é o perdão atuando, te amo, é o amor e sou grato, a gratidão atuando. No nosso formato, para quem sabe que a gratidão é poderosa, no lugar de dizer uma vez sou grato, a gente diz três vezes. Quando a gente quer acentuar um sabor de um alimento, a gente não põe uma dose um pouco maior? Então no lugar de dizer apenas sou grato, nós, os guardiões da gratidão, a gente diz sou grato, sou grato, sou grato, três vezes e esse é o Ho'oponopono da gratidão. Só que o Ho'oponopono, ele pode ser utilizado para várias coisas que você quer resolver na sua vida. Para cura física, para equilíbrio emocional, para melhorar o relacionamento a dois, para melhorar a autoestima, para o próprio perdão e cura de mágoas e ele pode ser usado para prosperidade financeira também. E muitas pessoas relatam que fazem meus treinamentos que a área que acaba tendo resultado mais devagar, mais lentamente, é exatamente a prosperidade. Não é por acaso, é porque as crenças, os sabotadores ligados a essa área, a área de ganho financeiro, elas estão muito dentro de nós e há muitos anos. Olha só, problemas de autoestima normalmente você começou a desenvolver do seu nascimento para cá, certo? E provavelmente não foi lá na infância mais tenra, não. Foi um pouquinho depois, quando você começou a receber os nãos, quando você começou a ver que não dava conta de fazer algumas coisas e aí os problemas de autoestima iniciaram. Problemas de saúde, tirando as doenças congênitas que podem você já ter vindo ao mundo com elas, normalmente a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, assim como os problemas emocionais também. Os problemas de falta de perdão idem, mas os problemas financeiros, eles já vieram desde a época dos seus ancestrais no seu DNA. Já teve coisas que seus ancestrais viveram, crenças na falta, na escassez, as dificuldades que eles enfrentaram, talvez passaram fome, talvez passaram por muita dificuldade lá atrás. Isso vai passando de geração em geração, tanto culturalmente, porque você vai copiando os modelos dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, que um vai ensinando para o outro, como no próprio DNA, assim como as características, os traços físicos, assim como a cor dos olhos, assim como a altura, assim como a cor de cabelo, você herda dos seus ancestrais também toda a bagagem emocional das coisas que foram mal resolvidas lá atrás. A constelação familiar, a constelação sistêmica sabe disso e trabalha isso de uma maneira muito poderosa. Você precisa curar coisas que os seus ancestrais já viveram e que ainda estão tendo reflexo na sua vida de alguma maneira. Muito bem, eu resolvi então fazer essa série voltada para a prosperidade financeira, para a riqueza. E eu estou chamando isso de Ho'oponopono da riqueza, que em breve vai ser lançado como um novo treinamento online meu, muito poderoso, muito transformador, mas já vamos começar a aquecer as turbinas e vamos começar a aprender a técnica. Bom, o que eu vou fazer no meu treinamento Ho'oponopono da riqueza, que depois você vai ter oportunidade de participar se você quiser. Eu vou trabalhar sete áreas ligadas à questão da escassez financeira, ligadas à falta de prosperidade e nesses vídeos eu vou mostrar um pouquinho de cada uma das sete áreas. Então vou falar um pouquinho de cada uma delas e vamos fazer um pequeno exercício de cada uma das áreas. Depois, se você quiser aprofundar esse conteúdo, vai ter duas possibilidades. Uma delas é uma aula gratuita, que eu vou oferecer para você, muito poderosa, uma aula prática, porque o vídeo aqui é curtinho, não dá tempo de fazer uma aula completa. E que eu vou deixar o link para você se inscrever aqui, debaixo da descrição desse vídeo. E você vai poder garantir a sua vaga nessa aula gratuita. Vou deixar aqui embaixo também um contato para você entrar no grupo do WhatsApp, porque lá nesse grupo vai ter uma oferta especial quando eu lançar o meu curso Ho'oponopono da riqueza. Combinado então? Mãos à obra então, para a gente trabalhar a primeira barreira que aparece, que te impede de ter riqueza, que é o não merecimento, a crença do não merecimento. Olha só, eu acredito num Deus que adora dar presente, que ama dar presente, que dá presente direto o tempo todo para a gente. Acontece que eu acredito num Deus também que nos dá livre, arbítrio, que dá liberdade de aceitar esses presentes ou não. Então imagina que Deus prepara uma bênção para você e ele vem te visitar para entregar a bênção. Acontece que Deus colocou uma porta no nosso coração e a tranca da porta, a chave fica pelo lado de dentro. Ou seja, você decide se abre ou não. Aí Deus chega todo animadinho para entregar uma bênção para você, bate na porta do seu coração e nada de você abrir. Bate de novo e nada. Bate de novo e nada. Até que ele diz que pena, ela não quis o presente, ela não quis a bênção. E ele vai embora com a tua bênção junto. Por que que a gente não abre a porta? Por que a gente não se sente merecedor? É como se você dissesse, não, eu não sou perfeito, ah, eu cometo erros, a minha vida não está melhor porque eu tenho o que é possível. Aliás, tem até música do Zeca Pagodinho que diz isso, sou pobre mas sou feliz, se eu não tenho tudo o que quis é porque eu não sou merecedor. Até música que você sai cantando por aí diz isso, você não é merecedor e você começa a achar que não merece mesmo. E por achar que não merece, você não se abre para receber. E por não se abrir para receber, a prosperidade não vem para a sua vida. Simples assim. O que nós vamos fazer então? Eu vou falar frases que estão ancoradas no não merecimento. E após cada uma das frases que eu disser, você vai repetir comigo, sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grato, sou grato, sou grato. Combinado? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui as frases para você. É importante que você procure sentar sem cruzar perna, sem cruzar braço para não segurar a circulação para não segurar, ó meu gatinho Beethoven participando lá atrás, e para não segurar a energia também. Então senta retinho, nada de cruzar braço, nada de cruzar perna. Você tá vendo que eu tô com uma pulseira diferente aqui, né? Na verdade isso aqui é uma japa mala. O que é uma japa mala? É um objeto feito com várias contas, porque no Ho'oponopono se orienta que repita 108 vezes essas quatro frases. Nós não vamos fazer isso agora porque esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu tenho vídeo aqui no meu canal do YouTube que eu faço as 108 repetições que você pode repetir comigo se você quiser. Ou você pode ter uma japa mala dessa que já tenha 108 bolinhas e que você vai acompanhando. Quem entrar no meu curso do Ho'oponopono da riqueza vai ter possibilidade de ter uma japa mala feita por mim. Aguarda, fica ligado que eu vou anunciar em breve e quem entra no grupo do WhatsApp tem a promoção especial para participar do curso. Fica ligadinho. Então vamos lá, todo mundo pronto? Respira, arruma a coluna aí, coluna retinha. Se quiser pode fechar os olhos, porque isso ajuda você a concentração. E nós vamos começar. Divindade, limpe em minhas memórias que estão causando este problema de falta de prosperidade financeira. Transmute-as em pura luz. Limpe não me sentir merecedor ou capaz de enriquecer. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata, sou grata, sou grata. Limpe, achar que eu posso trabalhar duro, mas nunca vou ser rica de qualquer maneira. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata, sou grata, sou grata. Limpe, o receio de que eu nunca vá ganhar dinheiro, porque ele não vem para a vida de pessoas como eu. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata, sou grata, sou grata. Limpe, o fato de que fico bloqueada quando se trata de dinheiro. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata, sou grata, sou grata. Limpe, a sensação de que eu vou à falência com certeza. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata, sou grata, sou grata. Limpe, sentir que eu não sou digna de ter dinheiro. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata, sou grata, sou grata. Limpe, acreditar que se Deus realmente se importasse comigo, eu não estaria falida assim. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata, sou grata, sou grata. Limpe, acreditar que eu tenho o que mereço, se eu não tenho mais, é porque não sou merecedor. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata, sou grata, sou grata. Limpe, o fato de eu sempre alugar o imóvel, porque eu acredito que ter uma casa própria é muito assustador. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata, sou grata, sou grata. Limpe, sentir que eu não mereço amor, sucesso, dinheiro, fama, por isso as coisas não acontecem em minha vida. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata, sou grata, sou grata. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em Um, se eu, minha família, meus parentes e ancestrais lhe ofendemos, a sua família, parentes e ancestrais, em pensamentos, palavras, atos e ações, do início da nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixa isso limpar, purificar, liberar, cortar todas as lembranças, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim está feito. Respira fundo, pode dar uma espreguiçada. E hoje você deu uma limpada nas crenças de não merecimento. Amanhã nós entramos com uma outra área de limpeza e assim nós vamos fazer por sete dias, cada dia uma área diferente. Lembra de dar teu legalzinho se você gostou, de compartilhar esse vídeo se você achou que pode ajudar alguém e já vai aqui nos comentários, diz o que você achou e já se inscreve para a aula gratuita e no grupo do WhatsApp que eu deixei o link aqui para você. Grande beijo e a gente se vê amanhã para o próximo exercício de Rouponopono da Gratidão para a riqueza na sua vida.